Cuidado, não caias! Não caias! Podemos ir, né? Vale, vale, siga, siga! Pureza máxima! É tudo lindo! Olá, muito bom dia! Bom trabalho, bom trabalho! Obrigado! E aí! É isso que piais. É isso, piais. É isso, piais! É isso, piais! Olha! Olha, olha, Bert! Olha! Olha! Ali! O que está aí? O que está aí? O que está aí? O que está aí? Aqui está aqui.